No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar e ela me mandou embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Liberdade provisória A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.